Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Uma parceria do governo federal com o governo do estado comprou quatro veículos para serem utilizados nos programas de pós-graduação da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos coroando uma parceria que começou já há seis anos com a Fundect e com a Finep e o governo do estado. Ou seja, nós estamos recebendo esses veículos, que esses veículos são a parte final, que estava inclusive prevista no nosso convênio, juntamente com a Finep. Mas isso aqui corou os quatro milhões e meio de reais que foram investidos na nossa instituição no investimento na ciência e tecnologia, principalmente na área de meio ambiente e ciências agrárias. Ou seja, é materializado aqui o sonho dos nossos pesquisadores, o sonho da pesquisa sendo concretizada. Muitos laboratórios foram construídos, reformados, equipamentos construídos e aqui o maior símbolo de tudo isso são esses equipamentos que vão atender a pesquisa do estado, vão atender a ciência e tecnologia e principalmente na interiorização do nosso estado, que é o compromisso maior da nossa instituição. Esses veículos fazem parte de um grande convênio, foi de quatro milhões e meio de reais investidos no sistema estadual de ciência e tecnologia e inovação, onde foram construídas várias obras, instalações na UEMES e uma parte de equipamentos que foram adquiridos, laboratórios e assim por diante. E agora tem a entrega desses quatro, no fundo foram comprados quatro veículos, três vão ficar para a UEMES e um vai ficar para a fundação para ajudar na gestão do sistema estadual de ciência e tecnologia. E a UEMES vai destinar esses veículos para fortalecer praticamente o que? Os cursos de mestrado e doutorado da universidade, para ajudar os pesquisadores no trabalho de campo, das pesquisas, locomoção dos pesquisadores e assim por diante. No fundo é um instrumento importantíssimo para realizar as atividades para as pesquisas, análises, interesses da própria universidade. Nós estamos inovando com várias estratégias, com várias ações, para a gente conseguir fortalecer o sistema estadual de ciência e tecnologia e inovação. Em todos os nossos digitais, a questão do investimento, da entorialização é importante, temos que entorializar a questão da pós-graduação, a questão das pesquisas, e a UEMES, de alguma forma, com isso, ela é a instituição que está mais ampliada no Estado como um todo e mais se beneficia com relação aos recursos investidos no Estado. Então, o nosso objetivo é fortalecer a pós-graduação em Mato Grosso do Sul, formação de recursos humanos. Hoje temos já 80 cursos de mestrado e pós-doutorado, isso é muito importante para o Estado. E agora a gente tem que investir em parceria com o governo, o governo federal, em mais projetos de interesses estratégicos do Estado. A Fundect e a Sustec, a superintendência, trabalham em conjunto, porque nós temos que apoiar, sempre ampliar, essas parcerias com o governo federal, no caso, porque há uma necessidade de ampliação, principalmente da nossa universidade estadual, e esse projeto que hoje está sendo aqui parcialmente colocado, ele é importante porque ele amplia essa produção científica voltada para o desenvolvimento do Estado. E a Sustec com a Fundect está trabalhando no sentido de harmonizar, e sempre o Estado está apoiando, em parceria com o governo federal, essas iniciativas. Os veículos são equipados de acordo com as necessidades da Universidade Estadual, para serem utilizados nos programas de extensão e pós-graduação de ciências agrárias. Eu sou Laura do Amaral, para o HNews, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você.